O recurso, atualmente, da CUPID, por exemplo, vai financiar uma parte de este processo, é uma coisa por aderção. Tem que ter que fazer algo, né? Outra coisa do G20 e as outras, todas as outras erradas bandeiras do Brasil, normalmente, elas existem e sopornam, saem, estarem prestes do projeto final por consenso. O G20 funciona nessa maneira, o G20 é um órgão, uma instância que funciona por consenso, só decide-se o que todo mundo quer. Por isso que muitos públicos comunicados do G20 nessa história toda dessa instância são, às vezes, churucas, ali são o contrário. Uma linguagem diplomática em que não falam muita coisa, porque não se consegue o consenso. E hoje, não se conseguiu, pelo menos até agora, o consenso em outras bandeiras importantes, como a construção dos superligos e o financiamento às políticas para mudanças climáticas. Então, talvez, o grande delegado, de fato, seja a aliança contra a foto, João. Bem, e acompanhando o NACA, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue nesse assunto agora seus novos comentaristas. Aqui no CNN Arena, hoje comigo Felipe Pena, professor de...